Na fase de testes desse painel, a água atingiu em pouco mais de uma hora a temperatura de 45 graus Celsius, muito alta para um banho. Como o aquecedor de baixo custo funcionou surpreendentemente bem, seu construtor desejou divulgar os resultados na internet, tendo o cuidado de transcrever essa temperatura para a escala Fahrenheit. Com o intuito de um internauta acostumado com esta escala, também fosse capaz de entender rapidamente a informação. Desse modo, a temperatura que deverá ser divulgada na internet será em graus Fahrenheit aproximadamente. Então você tem a formulinha aqui do lado, né? E você usar, ó. Só pegar a temperatura Celsius, jogar aqui no TC e achar o TF. Vamos lá. Aplicando a formulinha. 45 dividido por 5 vai ser igual a temperatura Fahrenheit, que é o que eu quero. Esse bagulho de provão paulista... Ô, Daniel, isso aqui é da ETEC. Da ETEC, mano. Provão paulista é uma incógnita. Ninguém sabe o que vai cair nessa porcaria aí. Se for os slides aí, tá sossegado, né, mano? Se for os slides que vocês viram na escola aí, tá muito fácil, né, mano? Igual a TF, então. Se eu dividir 45 por 5, sabemos quanto vai dar o TF. É, exatamente. MC Lovin. MC Lovin. Isso aí. 45 por 5 dá 9. Tem que isolar o TF aí. Esse 9 aqui tá dividindo, passa multiplicando. Você vai ter 9 vezes 9 dá 81, tá? Que é igual a... TF menos... 32. O 32 tá negativo. Vai passar positivo. Você vai ter, então, finalmente... Um TF... Igual a... 113. 113 graus Fahrenheit. É isso aí, maluco. Questãozinha aí, fácil, né? Tem formulinha, só usar a fórmula aí. Tem segredo, não. E aí...